O mestre é uma das funções mais importantes do RPG. É o cara que vai trazer pessoas novas para o hobby. É a pessoa que vai incentivar outras pessoas a começarem a mestrar e acabar trazendo mais gente para o hobby ainda. Mestrar não é difícil, mas existe sim um caminho até você aprender certas técnicas. Por exemplo, você entender como você faz para equilibrar muito bem uma sessão para ter o tamanho certo de combate e de roleplay. Até mesmo para você poder ter uma sessão aí que não tem combate nenhum e mesmo assim as pessoas acabam se divertindo um monte. Não só isso, como também você pegar as partes da história dos seus personagens e conseguir colocar isso dentro da sua aventura e integrar tudo isso para que todo mundo sinta como se eles estão participando. São diversas técnicas que vai levar um tempo até você poder aprender. E no meio desse caminho você está fadado a fazer diversos erros como mestre. Eu sei porque eu fiz diversos erros. Inúmeros. Muitos erros mesmo como mestre. São diversos erros que eu fiz durante todo esse trajeto aí que eu tentei aprender a mestrar, que eu fui melhorando na forma que eu mestrava. E eu pensei assim, se eu começar a falar sobre esses erros que eu tive aqui, eu acho que eu consigo ajudar outras pessoas que podem estar começando a mestrar ou que já mestram há mais tempo a evitar esses erros aqui ou pelo menos refletir um pouco sobre o que eles andam fazendo. Não é como se eu estivesse tentando ensinar você a mestrar, mas na verdade eu meio que estou, né? Mas é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar sobre erros que os mestres cometem. Com o primeiro erro, que é a mentalidade de jogador contra um mestre. Eu sei, eu sei, eu já falei disso aqui em um monte de vídeo diferente. Eu falei disso aqui no vídeo sobre como a pessoa começa a mestrar os passos para a pessoa iniciar a mestrar, se a pessoa está querendo fazer isso. Vou colocar o link aqui em cima ou aqui embaixo para você dar uma olhada nesse vídeo. Certeza que eu falei desse tópico em diversos outros vídeos que a gente tem no canal, mas eu acho que é importante ressaltar porque sim, isso é uma coisa muito comum que acontece com mestres iniciantes e até mestres veteranos. você pensar que os jogadores estão contra você. Reflita um segundo sobre o que você está falando, porque se você fizer isso eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Porque o que acontece, você está criando os NPCs, você está criando os monstros, os desafios, tudo que os jogadores precisam vencer para que eles consigam ter sucesso na missão deles. Então você bota bastante carinho naquilo lá, só para os jogadores chegarem e acabarem destruindo isso. De uma forma, você pode ter essa percepção de que isso seria eles contra você, que você está querendo fazer com que essas coisas não aconteçam, está querendo proteger os teus monstros, os teus NPCs, ou pensar que você deveria colocar ou matar todos eles para que isso fosse divertido no jogo. Mas não é bem assim. Na verdade, o RPG é uma forma coletiva de contar histórias. Então os jogadores e o mestre estão do mesmo lado. O mestre está querendo que os jogadores tenham uma noite divertida, assim como os jogadores estão querendo também que o mestre se divirta. Porque quando todo mundo se diverte, é que o jogo fica bacana. Não, não. Ele tem toda a razão. E se esse jogo aqui fosse o caso do mestre ser contra os jogadores, ele vence muito fácil. Se o mestre quiser, ele fala assim, beleza, vou botar um dragão contra vocês. Ah, um dragão não deu certo, boto dois. Três. Traga uma mãe dragão. Joga um raio nos jogadores. Se o objetivo fosse vencer, o mestre pode fazer literalmente qualquer coisa. Até dar um ataque cardíaco em um dos personagens para poder matar ele. Então essa mentalidade não faz sentido. E eu acho que é comum a gente ter ela, mas eu gostaria de falar ela aqui como primeiro ponto, porque eu acho que é bom reforçar e a gente tirar isso logo da frente. E vamos para o próximo erro. Um jogo desequilibrado. Vou dar um exemplo aqui de videogame que fica bem fácil da gente poder ver. Quando a gente está jogando o nosso joguinho, feliz e contente, ele é muito fácil. A gente derrota sempre os inimigos. Não existe um desafio para o que a gente está querendo fazer e as coisas são muito tranquilas. Não traz emoção, não traz motivação. Eu garanto que provavelmente você vai para outro jogo. Ao mesmo tempo que se a gente tem um jogo muito difícil, que é praticamente impossível derrotar os inimigos que estão se apresentando na tua frente, eu tenho certeza que depois de um tempo você vai ficar chateado aí, sem paciência para esse tipo de jogo e vai querer fazer outra coisa. Então, se os desafios ou são muito ridículos ou são muito impossíveis, das duas formas vai desmotivar bastante os seus jogadores. Eu gosto de trazer uma outra analogia aqui. É tipo um filme de terror. Quando você vê pela primeira vez, você está aí agoniado, pensativo, vendo o que vai acontecer, se o inimigo vai sair de trás de uma porta. Quando o protagonista está correndo por sua vida e ele está se arrastando no chão e você acha que o vilão vai lá matar ele, mas de repente surge um aliado que você achou que tinha morrido e salva esse cara aqui, você sim está agoniado, está tentando ver o que vai acontecer, está na ponta da cadeira e está querendo ver, entender o que está se passando ali. Se você vê o mesmo filme de terror pela segunda vez, você não tem essa sensação, porque você sabe exatamente o que vai acontecer. O desconhecido não está mais ali na sua frente. E é exatamente isso que acontece quando a gente tem um jogo que é ou muito fácil ou muito difícil. As duas formas levam para o mesmo caminho, que são os teus jogadores entenderem o que vai acontecer. Se está muito fácil, eles sabem que eles vão ganhar. E se está muito difícil, eles sabem que eles não vão ganhar. Uma vez que os teus jogadores já sabem qual vai ser o resultado final daquele confronto ou daquela aventura, eles passam a ficar desmotivados. Porque o que deixa as pessoas em cima da cadeira é não saber o que vai acontecer. Não saber se realmente eles podem ganhar daquele boss. Não saber se aquela luta que parece ser fácil vai acabar sendo difícil. Quando a gente tem certeza do que vai acontecer, a gente não tem empolgação para saber quais são os próximos passos, porque eu sei que eu vou conseguir vencê-los. Então é muito importante trazer o equilíbrio entre ser uma coisa fácil e uma coisa difícil. Ou seja, precisa ser realmente desafiador. Não é fácil fazer esse tipo de coisa assim. E é um ponto aí que vai demorar um tempo até você entender como que você faz para chegar lá. Para você poder equilibrar os combates, por exemplo, eu recomendaria dar uma olhada até no vídeo anterior que a gente lançou sobre ferramentas digitais, dar uma olhada no Kobold Fight Club e também no Battlesim. E são duas ferramentas que vão te ajudar a fazer os combates mais equilibrados. Para que os teus jogadores tenham sim chance de ganhar, mas que eles não façam isso de forma fácil, que não seja corriqueiro. que eles tenham que realmente pensar em alternativas para poder vencer aquele combate ou vencer aquele desafio. E chegamos no próximo erro aqui, que é o personagem do mestre protagonista. O que acontece aqui? Muitos mestres também querem jogar. E algumas vezes eles gostam de fazer personagens do mestre, PDMs ou NPCs, a forma como você quiser falar, que são aí a forma deles estarem dentro do jogo. E eles gostam de fazer esse cara aqui com um super passado, com armas maravilhosas. O personagem do mestre que realmente aí tem um super poder e faz uma diferença nessa campanha. Toda vez que os personagens estão em perigo, esse personagem aparece para salvar todo mundo, aparece para poder fazer a diferença e aparece para poder tirar a galera de uma situação onde eles estão em perigo. Pode parecer muito bacana do ponto de vista do mestre, mas do ponto de vista do jogador, os seus personagens não são suficientes para vencer nenhum desafio se toda vez que eles estão em apuros, aparece um NPC para salvar eles. Por mais que seja um cara legal, por mais que seja uma história bacana, não é sobre os seus NPCs e sobre os personagens do mestre. O jogo é sobre os personagens dos jogadores. Esses caras aqui é que são os protagonistas. O jogo tem que ser sobre eles. Eles é que tem que vencer os desafios. Você quer ter um personagem super poderoso, um NPC, e que os personagens dos jogadores sejam realmente menos poderosos que eles? Não tem problema. O personagem poderoso simplesmente pode pedir para os jogadores poderem fazer uma missão menor, que ele não pode ir, fazer alguma coisa que seja de infiltração, fazer alguma coisa diferente. Mas é necessário que exista uma forma com que os personagens dos jogadores sejam importantes na campanha, sejam relevantes e sejam eles que estão tendo as vitórias. E não simplesmente o personagem do mestre chega aí e acaba vencendo os vilões, e os jogadores estão lá só para assistir. De novo, a gente meio que volta para o que eu já falei antes. O que vai acontecer é que a galera já sabe o que vai acontecer e vai acabar ficando desmotivada. E no final das contas, não está honrando o foco que tem que estar nos personagens dos jogadores. Porque essa galera aqui é que são os reais protagonistas desse jogo. E agora vamos para Railroading. Sim, você achou que eu não ia falar, mas eu vou falar disso sim. Ah, shit. Here we go again. E fica tranquilo que eu também sei o que você está pensando aí. Você está falando assim, pô, mas Daniel, eu sei isso aí, cara. Então fica tranquilo. Eu sei de porra isso aí, já vi um monte de vídeo. Railroading eu não faço não. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E os módulos de D&D? Se você está usando eles, eles não têm uma narrativa? Eles não têm uma sequência de acontecimentos? Eles não têm masmorras que você tem que passar? Coisas que você tem que fazer para o jogo poder ir para frente? Isso também não é Railroading? Não é Railroading. Isso aqui é o que o pessoal chama de aventura linear. Railroading seria se você, como mestre, está fazendo com os seus jogadores, tem que passar por momentos específicos que você planejou. Tanto quanto você forçar os seus jogadores a terem que falar com, sei lá, o prefeito da cidade. É obrigatório que eles falem com ele. Você quer que eles estejam lá para conversar com esse cara aqui. E não importa como as coisas aconteçam, você vai fazer com que eles vão lá e conversem com o prefeito. De repente eles não podem sair da cidade. De repente eles acabam presos. Não importa a solução que você coloca contra o teu mestre, ele sempre vai ter uma outra solução aqui para poder contrapor o que você está falando, para que você vá lá e tenha que falar com o prefeito. Isso seria Railroading. Mas qual é a diferença básica para uma aventura linear? Uma aventura linear que você tem no módulo de campanha é uma forma que você tem de poder se preparar. Você tem as coisas que podem acontecer, você tem as dungeons, você tem os personagens, você tem os NPCs. Mas a forma como o teu grupo de RPG vai fazer para vencer esses desafios ou para chegar nessas etapas pode ser totalmente diferente de qualquer outro grupo que você está vendo por aí. Eu acho que uma analogia muito boa é o seguinte. Vamos pensar aqui que você quer sair da sua casa e quer ir em uma padaria. O que você pode fazer para ir na padaria? Você pode ir andando, você pode chamar um Uber, você pode chamar um táxi, você pode ir de bicicleta, você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, você pode ir sozinho, acompanhado, de dia, de noite. Você pode ir para uma outra padaria, você pode ir na padaria e não comprar nada. As opções são praticamente ilimitadas. E tudo que você faz aqui vai ter influência no próximo passo dessa aventura. Porque exatamente como você fez aqui vai poder influenciar os acontecimentos que vêm depois disso aqui. O que seria o Railroading nessa analogia? Seria o fato de que a única chance que você tem de chegar nessa padaria é, por exemplo, pedir um Uber. E você não tem nenhuma outra forma de chegar lá se não fosse assim. Então, de forma simples aqui, para você conseguir evitar o Railroading, preste muita atenção nas ideias que os seus jogadores estão trazendo à mesa. A história é construída entre você, o mestre, e os teus jogadores. E as ideias que eles estão trazendo à mesa são muito importantes. Se eles têm uma ideia criativa, se eles são originais, se eles estão pensando em formas diferentes de vencer os desafios que você está propondo, não deixa com que isso seja um empecilho, com que seja uma coisa ruim. Então, aproveita isso e utiliza isso dentro da tua aventura. Eu tive um caso que eu contei numa live que a gente teve aqui no canal, que eu coloquei para os meus aventureiros aí um sacrifício que ia acontecer. O pessoal precisava evitar que uma donzela fosse sacrificada por um mago necromante aí para que o ritual acontecesse. O que o pessoal fez? Ao invés de eles irem até o final, na masmorra, onde tinha o ritual, onde as coisas estavam acontecendo, eles simplesmente foram lá, descobriram qual era a donzela que o necromante precisava e eles raptaram ela antes dele. Ou seja, eles pegaram uma parte inteira da aventura aqui e simplesmente encurtaram ela totalmente. Se fosse o railroading, o que eu faria seria evitar com todas as minhas forças que eles pudessem sequestrar ela. Mas o que a gente tem que fazer aqui é pegar essa ideia que foi muito boa e adaptar o resto da aventura aqui para que a gente siga no caminho das ações dos nossos jogadores. Assim, a gente está mostrando que as ações que eles fazem têm importância e repercussão dentro do nosso jogo. E com isso, vamos para o último erro, que é tirar a agência dos jogadores. Meio parecido com o railroading, mas tem as suas diferenças que são sutis e eu vou te mostrar aqui quais que elas são. O que é a agência dos jogadores? É aquilo que eles estão decidindo fazer, o que eles estão optando por fazer. São as ações dos seus personagens. O RPG é justamente esse tipo de jogo, onde você está interpretando um personagem e você está direcionando as ações do seu personagem. Então o mestre controla tudo o resto, menos as ações do teu personagem. Isso aqui é a forma mais sagrada que existe dentro do RPG. Quando o mestre está falando que você escuta um barulho na noite e você vai investigar, o que ele acabou de fazer aqui é tirar a sua agência. É fazer com que você tenha tomado uma ação e você não necessariamente tenha tido a intenção de fazer. É muito fácil de fazer, porque às vezes você está querendo sim que aquele jogador vai investigar alguma coisa, um barulho que ele escutou na noite. Mas pode ser que o teu jogador não está querendo fazer isso aqui. Eu acho que é super tranquilo você falar o que ele está sentindo, você falar o que ele está vendo, o que o jogador está percebendo. Mas tome muito cuidado para você não avançar um pouquinho e acabar falando o que o personagem dele acabou fazendo. E isso aqui pode ser porque você está querendo fazer uma descrição mais elaborada, você está querendo fazer com que alguma coisa seja mais importante dentro de uma sessão de jogo e você pode ser pego no momento e fazer o que? Acabar descrevendo uma ação que o personagem não falou que ele faria. Eu já fiz isso aqui e realmente no final das contas os jogadores estão percebendo que isso aqui acontece e tiram um pouco da ideia do que eles querem fazer. Porque não necessariamente a ideia deles é exatamente a ideia que você teve. E geralmente, na verdade, na grande maioria das vezes a ideia dos jogadores não é a mesma ideia do Messi. E se você faz isso, você está tirando a pedra fundamental do RPG, que é o cara poder escolher o que ele quer fazer com o personagem que ele criou. Então, esses foram os erros de hoje aqui. Fica tranquilo, porque eu já cometi todos esses erros aqui e às vezes algum ou outro deles acaba escapando enquanto eu estou mestrando hoje em dia. É normal. É interessante a gente poder conversar, discutir, ver quais são os erros que a gente faz, porque quando a gente conversa sobre essas coisas, a gente acaba aprendendo e a gente pode evitar de fazê-los no futuro. E a gente só está errando porque a gente está tentando melhorar, porque a gente está mestrando e porque a gente está praticando. Então, de certa forma, esse erro aqui faz parte da tua jornada de aprendizado para se transformar num mestre melhor. Então, não fica com problema aí se você errou, se você cometou alguma gafe. Cara, bola para frente. Continua mestrando, porque sim, o nosso hobby precisa de muitos mestres dispostos a mestrar e você não deveria se furtar de estar mestrando simplesmente porque você errou uma coisa ou outra. Cara, aprende com isso, bola para frente e continua mestrando. No mais, se você tem erros que eu não comentei aqui, coloca aqui embaixo, tem alguma história que aconteceu na tua mesa, que você percebeu, o teu mestre fez algum erro contigo ou alguma coisa que você achou estranho, comenta aqui embaixo, vamos conversar. E se surgir bastante gente com dúvida disso aqui, sobre esse tópico, a gente lança um segundo vídeo aí falando de novos erros. Quem sabe até a gente também pode falar um pouquinho dos erros dos jogadores, porque sim, os jogadores também têm a sua função, também têm que tomar cuidado, porque algumas coisas que eles fazem não são 100% legais. No mais, era isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo aqui. A gente se vê na próxima e até mais.